Bom, a primeira coisa que tem que ter em mente é da onde que está indo o maior potencial para o menor, tá bom? Você tem a identidade da seguinte maneira. Aqui, essa barra com ela aqui, você vai estar falando que tem a tensão de ela. E essa barra com ela aqui, você está dizendo que você vai ter o zero voltage, entende? Que é aonde você permite o teu vírus. Então, você vai ter a queda, você começa lá em cima com o potencial de ela e vai dando a volta do fio até terminar com o zero voltagem, tudo bem? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso falar aqui, ver, é boa, é só isso, né? Eu acho que é só isso, né? Então, acho que assim é mais fácil. Olha só. Eu posso muito bem, ao fazer essa queda aqui, eu estou fazendo somente o primeiro ataco da escada, né? Eu posso muito bem pensar como se eu tivesse a mim um problema assim, ó. Eu vou andar com E aqui. Depois eu vou ter a primeira resistência aqui. Que vai ser E. Depois você vai ter a segunda resistência, S aqui, que vai ser R. E aí você termina com zero voltagem. Eu posso saber dessa maneira. Entende? Então, na verdade, o que eu estou tendo são duas quedas. Entendeu? Daqui até aqui, eu tenho uma queda de R. Daqui até aqui, eu tenho uma queda de V. R. Tudo bem? A queda total tem que ser a tensão que estava lá antes com a tensão que vai no final. Então, a queda total, ela é uma queda de R. Entende? Então, a queda total vai ser R igual a Rzinho mais Rzão, Bzzinho. Entende? Porque a queda total tem que ser igual as duas quedas juntas. Então, a coisa mais simples do mundo. Entendeu? Você simplesmente somou as quedas. Você teve essa de R queda, depois teve essa. A soma delas é R mais Rzinho. Entendeu? A corrente que passa vai ser igual a R sobre R mais Rzão. Rzinho mais Rzão. Tudo bem? Eu vou guardar isso aqui no coração. Por que eu vou guardar isso? O que eu quero tentar mostrar para vocês é o seguinte. O que você vê no teu terminal não é a força eletromotriz. Você sabe que existe uma força eletromotriz dentro da pina. Mas o que você vê lá no terminal é a voltagem ver. Então, o que você vai colocar, você vê isso no teu terminal. V é igual a Ri. Tá bom? Só que o que você, na verdade, enxerga é isso aqui. Você vai substituir o I na forma. Então, você vai ter V igual a Rzão, Rzinho mais Rzão e LDP. Em outras palavras, qual é o compósito que a gente tinha? Eu queria relacionar uma coisa que eu não sei, que é a força eletromotriz, e uma coisa que eu meço, que eu meço com um potenciômetro, que é a DDP. Essa relação entre a DDP e a força eletromotriz, tá relacionada com a resistência interna da pina e as resistências que você tá medindo. Só isso. Entendeu? Eu acho que assim, nessa auto-preparação das outras, o nível dela é bem diferente, entendeu? Porque é um nível mais caro, ele tem um nível de ponta, assim. Entendeu? Acabou esse pedaço aqui, agora vou chegar no outro. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL